É isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada, mais uma história que o povo conta, dá uma olhada aonde eu estou pessoal, pessoal essa casa está abandonada há mais de 20 anos e tem uma história que eu vou contar para vocês, uma história, já vi falar muito desse tipo de coisa, mas a gente acaba se surpreendendo com certas histórias que a gente conta, eu ainda não tinha contado uma história dessa em uma casa abandonada, eu ainda não tinha tido um relato desses, mas a gente sabe que acontece, então vou contar para vocês, então se você está chegando agora na TV Pardal e não conhece, meu nome é Marcos Rony, você está na TV Pardal, seu canal de casas abandonadas e histórias que o povo conta, mais uma vez quero falar para todos que meu nome é Marcos Rony e não Valmir, beleza? Tem muita gente me chamando de Valmir e eu não sou Valmir, é Marcos Rony, ok? Então vamos lá pessoal, estamos já quase no fim do ano, já estamos no mês de dezembro e a casa a gente vê que é uma casa antiga, uma casa de madeira que já está abandonada há mais de 20 anos, estamos na área rural da cidade de Cornélio Procópio no Paraná e eu vou contar para vocês a história que me falaram, que é uma história marcante nesse local aqui, na década aí de 90, meados dos anos 90, aqui morava uma mulher e um homem, um casal. O homem tinha mais ou menos na época aí uns 42 anos e a mulher tinha lá os seus 35 anos, aqui para baixo tem uma represa, um banhado aí, um riacho que deságua aí numa represa e esse homem ele não tinha filhos, morava com a esposa, já eram casados aí há mais ou menos aí uns 5 anos, moravam aqui nesse local, esse local aqui eles tomavam conta aqui, ele tirava leite, cuidava do gado aqui e ele tinha um amigo muito próximo que sempre estava aqui com ele e sempre iam pescar ali, aí embaixo onde eu estou mostrando para vocês, do outro lado dessas árvores e todo final de semana o marido recebia esse colega e eles iam pescar, era o vício do marido era esse, pescar ali na beira do rio de uma represa, às vezes ficavam até de noite, às vezes passavam a noite lá pescando, ele e o amigo dele. Um dia foram pescar, saíram, eram umas 5 horas da tarde mais ou menos e a esposa, ela precisou falar com o marido, pois uma irmã da esposa tinha sofrido um acidente e o marido precisava levar ela para ver a irmã no hospital. Tinha chegado um rapaz para dar o recado lá no sítio, aí a mulher pegou e teve que ir atrás do marido na beira do rio para poder falar com ele. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês um pouquinho aqui da casa, a gente vê que ainda tem algumas coisas antigas aqui, mas eu acredito que isso daqui não seja das pessoas da história, isso daqui já provavelmente já seria de outras pessoas que entraram nessa casa. Como falo para vocês, toda casa abandonada passa muitas pessoas pelo local. E nessa também não é diferente, com certeza são móveis aí de outros moradores, pois essa história aconteceu na década de 90, fogãozinho antigo. Bom, então pessoal, vamos continuando. Aí a mulher pegou e desceu na beira do rio para poder falar com o marido, pedir para o marido levar ela para a cidade, para ela poder visitar a irmã que tinha sofrido um acidente. Meu amigo, minha amiga, quando a esposa chegou na beira da represa, ela avistou o marido dela fazendo uma chupeta no amigo. Isso mesmo, eu acho que vocês me entenderam. Os dois estavam pelados e o marido estava fazendo uma chupeta, né? Vamos colocar assim, porque pode ter crianças assistindo. Então é isso aí, o marido estava fazendo chupeta no amigo, entendeu? O marido estava fazendo chupeta no amigo dele. Ficou bem claro? Foi algo que a mulher ficou traumatizada. Ela jamais imaginava que o marido fosse trair ela com outro homem. Realmente é de se chocar, né? E ela pegou os dois no fragrante. Isso mesmo. Dizem que ela largou dele na hora. Acabou contando para um, para outro, né? E muita gente conhece essa história. Uma história aí que, vamos dizer, isso não é a primeira vez que acontece, né? Tem muitas dessas histórias aí pelo mundo. E a gente não tinha contado nenhuma aqui, porque eu ainda não tinha ido nenhuma casa que tinha um relato desses, né? E a gente imagina que o quanto é duro uma traição, né? Imagina uma traição desse porte, né? A mulher jamais ia desconfiar o marido pescando na beira do rio com o melhor amigo dele e, de repente, se depara com uma cena dessas, né? E é isso aí. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça, deixa aquele comentário aí, tá? Deixa o like para ajudar o canal. E se inscreva você que não é inscrito. O WhatsApp na descrição e o Pix para colaboração também na descrição do vídeo. Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, amigos! 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 Tchau, amigos!